é bem pessoal vamos de dominância da btc que vai perder a base da nuvem aqui no diário a dominância da btc lembrando a vocês ela a queda dela não significa desvalorização da btc só significa que a btc está ocupando o espaço cada vez cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto normalmente a queda da dominância hoje tá caindo pouco porque o desde 26 27 de outubro ela vem protagonizando o candles de queda aqui vendedores cada vez mais intensos daqui a pouco isso aqui vai abrir um morobuzu Lembrando que a principal característica de um morobuzu que são esses candles com corpos reais mais extensos é justamente trazer os irmãozinhos são os irmãozinhos desses candles de corpos reais mais extensos que já já vão surgir que vão levar a dominância para perder esse suporte aqui no patamar de 38 39 porcento normalmente a queda da dominância é concomitante a um burra a uma corrida de touros e a uma alt-season já que o market cap das altcoins é mais é mais leve é menor e eles crescem de forma mais exponenciada principalmente agora que as big techs é claramente estão sangrando dados e riqueza vão deixar de trafegar na web 2 em ecossistemas jurássicos como o iOS e vão basicamente transitar na web 3 os apps da web 2 vão se transformar nos apps descentralizados nos depths junto ao web 3 mas antes acabar de falar da dominância que tá em franca queda eu queria da fala da ferdesk essa gente essa plataforma de futuros que tá com uma promoção muito interessante quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo realizando o primeiro depósito no montante igual maior que 100 dólares recebe um depósito bônus de até 600 dólares lembrando a vocês que esse depósito bônus é depositado como margem como garantia vocês não podem sacá-lo vocês podem abrir operações long ou short sacar o eventual lucro eu uso a ferdesk diariamente estou muito satisfeito gente essa virada de chave do mercado financeiro para reprecificar as big techs e reprecificar a os principais ecossistemas do mundo cripto que são essas altcoins as quais eu me refiro de outurnamente tá acontecendo sobre os nossos olhos não sem alguma turbulência né a gente percebe que algumas altcoins estão estão muito voláteis é só é só olhar o gráfico de cada uma delas mas enfim o fato é que muita gente alavancada também acaba aumentando a volatilidade mas nitidamente o capital voltou a circular pesado nos principais ecossistemas é que respondem por boa parte da dominância essa dominância dominância da btc de 40.44 basicamente deixa 60 por cento da dominância é na mão das altcoins vamos colocar assim sabe se a btc ocupa 40 por cento do marco no caso agora 40.45 por cento do market cap de todo mundo cripto em torno de 60 por cento é justamente representado pelas altcoins mas que altcoins as principais principalmente a eth que tem o market cap brutal aí depois vem as que lhe sucedem em termos de capitalização Solana Cardano doge coin Binance coin enfim são elas que vão substituir por assim dizer o tráfego de dados e riqueza que hoje basicamente se dá na web 2 e vão a ser vão trafegar na web 3 de forma descentralizada e muito pouco tempo e essas virada de chave tá acontecendo esse movimento do Elon Musk migrando o Twitter da web 2 para web 3 é só o começo é a ponta de um grande Iceberg que vai é trazer uma tonelada de dinheiro trilhões de dólares para o mundo cripto daqui a pouco eu volto com btc no fim de tarde vou ver se dá tempo para fazer XTZ e Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco